Oi pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou esclarecer a você por que em alguns modelos de TV não pega o Telecine Play na sua Smart TV. E aí galera, o que é por que acontece que o Telecine Play não funciona na Smart TV? Infelizmente o Telecine Play, o aplicativo, ele não é disponível para todas as Smart TV. Você pode encontrar aqui no link da descrição do vídeo, os modelos que são compatíveis com o Telecine Play. Não são todos galera, inclusive tem algumas marcas que eu nem encontrei lá. Uma das formas que você tem para driblar isso galera, é você acessando através do browser da sua TV o Telecine Play. Ou seja, o site do Telecine Play e aí logar com sua senha lá e ver os filmes do Telecine lá. E outra forma que eu encontrei, é através de cabo HDMI, ligando no seu computador, no seu notebook, na sua TV, logicamente pelo site também do Telecine Play. Com isso galera, você dribla essa dificuldade aí que tem o Telecine Play, que ele não é compatível com todas as Smart TV. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se quiser receber mais dicas, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri